E aí, moças a Deus, aqui é mais um vídeo meu E dessa vez estamos de volta na nossa série de Minecraft E hoje eu já deixei tudo preparado aqui que nós vamos fazer Só me alimentar Nós vamos para o Nether Porque a gente precisa arrumar Uma outra forma De conseguir recursos Pra gente fazer as trocas com os nossos vídeos Então eu já deixei separado aqui de uma fonte de lava que era meio longe Já adiantei aqui e vim trazendo As lavas pra gente fazer o portal Aqui Caraca, velho Deixar o portal pra gente fazer ele aqui do lado de casa Cadê aqueles que eles que estavam aqui? Tá morrendo Deixa eu matar esse slime aqui porque a gente vai precisar abrir aqui um pouquinho o espaço Então dá Deixa eu matar esses slimes aqui Senão eu não vou ficar enchendo o saco Aí, beleza Mata aqui, perfeito Show Então como é que vai funcionar? A gente vai, primeiramente, vamos fazer aqui um buraco no chão E aí funciona de uma maneira muito, muito simples A gente vem, pega um balde de lava Botamos um balde de lava aqui Daí a gente, pra garantir que a água que a gente vai colocar Ela não vai espalhar A gente coloca uma terra E colocamos uma água aqui E a gente faz a primeira obsidian E assim a gente vai fazendo o portal inteiro Infelizmente aqui a gente teve alguns imprevistos Por exemplo, eu deixei aqui fazer um obsidian aqui Então eu vou ter que fazer uma pequena outra diamante Infelizmente Pra tirar isso aqui, né? Porque a gente já fez três Eu tô com quatro aqui Acho que eu até perdi Eu queimei um aqui Então eu vou ter que buscar depois Me confundir aqui na hora de Colocar os Os baldes, né? Infelizmente aqui também tem que ser muito rápido Pra que a gente consiga Não perder A nossa casa, né? Porque a gente coloca lava Mas pega fogo Vem e coloca água E transforma Tem que ser bem, bem rápido Esse negócio aqui E eu provavelmente vou ter que matar Aquele esqueleto que tá ali atrás Me atrapalhando Porque toda vez que eu venho pra cá Ele tenta me matar Então deixa eu já aproveitar e fazer Esse negócio Deixa eu matar esse esqueleto logo aqui Aí, boa! Aí dropou um arco Nossa, esse foi bom O arco dele deve estar quase quebrando Mas tudo bem Deixa eu ver É quase quebrando Imaginei Então tá Eu vou repetir esse processo aqui E assim que eu terminar de construir aqui O nosso portal Eu volto a falar com vocês Falta novamente duas obsidias ainda Pra gente colocar aqui, né? Eu vou deixar tudo pronto aqui Pra gente ir atrás Que lá pra trás tem O posto de lava Que eu tava pegando Que eu acho que Se eu não me engano É o posto de lava mais perto Eu vou deixar tudo pronto aqui Já esperando Pra gente poder colocar A nossa A lava, né? Aqui E a gente poder queimar ela Eu preciso também fazer uma escada De rápido acesso Pra gente poder subir e descer Bem rápido Porque a gente vai vir com a lava Colocar ela aqui E aí a gente Logo vem e coloca a água Pra não queimar nada da casa, né? Na real Se eu fizer aqui Vai dar errado, né? Até Ainda bem que eu olhei Tem que ser Tem que ser nesse daqui Na verdade, né? Então aqui tem que subir tudo um de altura Beleza Agora tá certinho Porque a gente tem que fazer O teto, né? Tem que ser por cima Então tem que ficar lá em cima Deixa eu aproveitar aqui Deixa eu comer E vamos Atrás da nossa lava Tomara que não tenha muito slime No meio do caminho Nossa Entrou uma slime grande ali, velho Ali eu comecei um projeto De farm de cactus E já tem uma slime grande Me esperando ali, né? Deixa eu já aqui Aproveitar Deixa eu só recuperar a fome Pra gente poder correr Com certeza que a gente vai ter que ir correndo E voltar correndo, né? Então tá Abrimos aqui a porta Balde na mão E corre Corre, 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 corre Corre pra fugir das slimes Beleza A lava, se não me engano Ela era pra cá Pra onde é que era essa lava? Meu Deus Eu lembro que eu sequei a parte aqui, ó Beleza Eu sequei até Eu cheguei a secar aqui De tanta lava que eu peguei daqui Beleza Como a gente só tem um balde Tem que ir fazer duas viagens, né? Porque eu não queria fazer a picareta de diamante Eu acho que eu não vou precisar fazer Essa picareta de diamante Porque eu queria guardar o diamante Pra gente fazer alguma coisa um pouco mais Interessante Um pouco mais útil, né? Do que Seriamente só Só uma picareta, né? Não que tipo Ah, a picareta seja ruim Ah, velho Eu tenho um monte de slime aqui agora me esperando Eu deixei uma brecha ali Que elas conseguem subir, velho Eu tenho que ir arrumar isso aí depois Tem um cantinho ali Que dá um degrau Pra elas poderem subir E elas invadem aqui a nossa base E isso aí foi um péssimo Um erro horrível que eu cometi Parte boa Mais uma tonelada de slime ball Acho que é um item aí Que é o único item Que a gente nunca vai precisar fazer farm Porque é o que mais a gente tem Beleza Matei as slimes Então vamos fazer o nosso processo aqui Bem rápido Que tá ficando de noite A gente coloca a lava Vem aqui, pega a água Sobe aqui E Beleza Primeira parte aqui do telhado Tá feito, né Do O nosso portal Agora é só a gente Mudar isso aqui A gente sobe tudo aqui Mais um de altura Como tá ficando de noite Vamos vir pra cama aqui Pra gente poder dormir Poder ficar de dia, né Eu espero que eu consiga dormir Não dá porque tem aquela slime Ali na frente, velho É o seguinte Vou pegar a cama Beleza Dormi E Tive que ir bem longe Pra dormir Nossa E vamos voltar lá Agora, velho Tô indo pro caminho certo Tô indo pro caminho errado, velho Meu Deus do céu Tô indo tudo igual A gente se perde Fazer a última parte aí Que a gente tem que fazer Que é O último Detalhezinho, né Que a gente precisa Pra poder fazer o nosso portal Pro The End The End, não Pro The Nether The End Aproveitar aqui Fazer um negócio Já que a gente tá com esse Bode de lava na mão aqui Eu vou aproveitar e vou Jogo isso aqui pra cá Que a gente Vaga a mãozinha, né Beleza O que a gente tem aqui De comida Preciso de comida, velho Tem Ah, tem maçã, velho Maçã Ninguém compra maçã Aproveitar Vamos comer as maçãzinhas Opa Aproveitar e já botar A cama aqui de volta Beleza E aquele esquema Vamos correndo lá de novo Pegar mais uma lava E aí a gente volta Beleza Já esquiva aqui Dessas slimes A lava era pra onde mesmo Pra cá Beleza Voltamos rapidão Volta 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 Espero que não tenha slime Dentro da nossa base De novo, velho Pra ficar atrasando Só tem essa granja ali Tomara Depois eu preciso arrumar Esse detalhe do Daquele erro Que eu cometi Uh Não Droga Droga Não, não, não Você combate Ah Que droga, velho Nossa Olha onde é que eu nasci Nem lembro Pra que lado aqui Minha casa Peraí Vou voltar na minha casa E eu já volto A falar com vocês Galera Beleza Cheguei aqui na minha casa Já já Recuperei todos os meus itens Já fiz tudo isso aí Em off Rapidão Só pra poder agilizar Vamos vir aqui E Beleza Portal do Nether Formado Então a gente só precisa agora Nossa Que roubo Que fudido Precisamos agora Apenas de Um flint E uma barra de ferro E talvez isso vai ser a coisa Mais demorada Pra gente conseguir Porque eu não sei se eu já Eu prometi Não tenho flint, velho Certeza que eu não tenho Acho que eu nunca vi gravel Aqui no No mapa, velho E se isso realmente tiver acontecido A gente tá muito ferrado Aproveita fechar esses buracos Aqui que eu tinha feito Deixa eu fazer um negócio É aqui que elas estão entrando Deixa eu aproveitar E fechar isso aqui Beleza Por ali que elas estavam entrando Certeza Porque pro outro lado Não tinha condição Então provavelmente Era por ali Que elas estavam entrando Deixa eu aproveitar E ver se eu tenho um flint Duvido muito Mas eu duvido muito Muito, muito, muito Não temos um flint Porém A procura do flint Vai ficar pra um próximo episódio Então eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo da hora aqui Se gostou Deixe seu like Se inscreva no canal Se não for inscrito Tamo junto galera Falou E fui